Eu cheguei na capital, eu vim direto da fronteira Vou na mala da esperança, até tramando pelas beiras Eu ainda tô sabido, procurando quem me queira Cega assim quem quiser, na minha terra tem quem queira Para justo o areia, mercadoria O que dá com ciência só no paredão de todo dia Vai, vai, vai Ô namora com valor, aviando mexendo as cadeiras Tá bonita e venga a vida, venga na sua carreira Venga a minha caricia, anda me por canto na penteira Cega assim quem quiser, na minha terra Puxa o bolo e meu seu fone Isso é sensação do fone Cartilha, meu badeira Ei, os amigos do bem, que são muito cavaleiro Fizeram o golão da loja, que correu cinco da feira Acertaram aqui no encheu, mas dessa besta foqueira Cega assim quem quiser, lá na minha terra tem quem queira Cega assim quem quiser, cega no fone É sensação do gontismo pra toda vez, né? O meu patrão, o seu Michael O seu Michael, o seu Michael Não é mais